Se quisermos dividir sem deixar resto, 14 por 3 dá um resultado com infinitas casas decimais, todas iguais a 6. Essa parte que se repete infinitamente se chama período. E esse tipo de número com infinitas casas decimais que se repetem em uma certa ordem é chamado dízima periódica. O lance é que, como não vamos continuar essa conta infinitamente, podemos usar algumas convenções já estabelecidas. Podemos representar uma dízima periódica escrevendo o período três vezes e colocando reticências. Da mesma forma, podemos escrever o período apenas uma vez colocando uma barra sobre ele. Enfim, essas são formas de representarmos um resultado quando ele for uma dízima periódica.